Música Iniciado em Letras, já estou com o professor, orientador em curso de graduação e pós-graduação, hoje em experiência na área de Letras e Artes, leitura da mensal e o nome do ensino interior. Música Eu quero contar com as curiosidades da minha vida, eu não era um autor ainda, mas eu gostaria de lançar. Música 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 E assim, antes de tratar uma introdução, e esse que eu não sei o que é isso, talvez as vezes você prefere se ilustrar, mas já gostaram desse comentário, é um grande começo, e aí as pessoas me perguntam assim, ó, você vai nos botar, tem 100%, porque eu paguei, e aí, né, tem 100% de dinheiro, tem 100% de dinheiro, tem 100% de dinheiro e eu tenho que respeitar o trabalho das duas pessoas, estabelecar, delegado por isso, apressão é de, mas se eu quiser, veja um instante, porque eu quero que o meu sul coisas não tenham fecha de Television todos os dias de laharam, mas tem tudo, mas tem ok, mas também também tem esses tempos de rotação que vão aparecer por isso e foi uma pessoa também apressando para que nem vocês ilustrital não vão aparecer. A port próxima también é o que tem bem de içerir somebody in efeitação, e que Não aparece nenhum texto. Aparece apenas uma distração. E esse gato reage.